Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Queria viver a vida E não temia perigo Ao chegar em Santa Fé Seu coração tropeçou Conheceu moça Bibiana Por ela se apaixonou E em vez de seguir viagem Ali mesmo ele ficou O próprio pai de Bibiana Do capitão não gostou E também os amarais Com os quais até brigou Dependendo do seu amor Ele a todos enfrentou Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Pelo amor de Bibiana Enfrentou todos os perigos Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Pelo amor de Bibiana Enfrentou todos os perigos Um dia Vento Amaral Que amava Bibiana Combinou com seus capangas E preparou uma trama Pra matar o capitão E acabar sua fama Pra matar o capitão E acabar sua fama Mas Rodrigo Nesta briga Derrotou os amarais Depois casou com Bibiana Com a benção de seus pais E nas plagas do Rio Grande Nunca mais semirrivais Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Pelo amor de Bibiana Enfrentou todos os perigos Capitão Rodrigo Capitão Rodrigo Pelo amor de Bibiana Enfrentou todos os perigos E o capitão Rodrigo Capitão Rodrigo